Você percebe uma temperatura elevada na vítima, essa temperatura da vítima certamente o examinador aqui quis dizer temperatura corporal, né? Claro, temperatura corporal, colocou a mão nela, viu que ela tá com uma temperatura elevada Então só de olhar pra ela, você vai ver que tá com a face, né, avermelhada, ela sentindo ele frio porque a pessoa que tá com a temperatura corporal elevada, ela treme, ela sente frio, o ambiente torna-se frio pra ela Então qual é a melhor atitude nesse caso? Forçá-la a beberá? Olha, gente, a gente não vai forçar a vítima a fazer nada Só esse forçá-la aqui já elimina a letra A, né? Abaná-la, o que é esse abaná-la, hein? Abanar, né? Abaná-la, nunca vi esse termo, abaná-la, abana ela com alguma coisa que é pra baixar a temperatura dela Talvez isso até possa ter um efeito positivo, não sei, mas nunca vi isso recomendado em nenhum treinamento nem curso Primeiro, só a coisa, imagino que você também não viu lá no nosso treinamento do curso Autoescola Online Então deixei esse aqui em stand-by por enquanto, deixa ela quietinha aí Aplicar compressas frias sobre a testa? Sim, e essas compressas frias? Na verdade, lá no curso, no treinamento, fala-se compressas úmidas, ou seja, molhadas em água fria Pega uma toalha, encharca ela em água fria, coloca na testa, no pescoço, debaixo das axilas, nas virilhas Tudo vale, ajuda a baixar a temperatura da vítima Então essa aqui tem muito mais sentido do que o abaná Então já vou até eliminar esse abaná aqui e vou ficar com essa C por enquanto Vamos analisar a D Dar um analgésico, pronto, acabou E aqui, e um antitérmico Qualquer que seja a medicação, você não vai dar Não vai dar, por mais doméstica que ela seja Ah, mas em casa eu dou lá de pirona, seja o que for, pro meu filho Na sua casa, com seu filho, que você sabe que não tem nenhuma reação E ainda assim não é recomendável, né? Medicação? Nenhuma, esquece isso Resposta letra C mesmo E aí E aí Obrigado.